Tem que ser discurso, senhor. Dizeria, pois, cruzar. Se escuta desde aqui. Pero se se escuchará. Que paso? Que paso? Que... Tengo que enviar ahi una vara. Por hasta hoy. Vamos a tomar. Un Sykes, pero es un Sykes. Es por un Customer Service. Que yo aplique. Ah, hay que ser la Amazon. No me había olvidado, ahora lo podemos hacer. Sí. ¿Qué pasa? Loca. Que eu não escuto nada Desde os audífonos Mas será que se me escuta Com o microfone Mas se escuta o audio do jogo Em transmissão Como é que se chama no vídeo? O último de nós Parte 2 Por que não se metes desde você Parte 2? Não, não Parte 2 O que é que se chama no Gata Gamer? Se escuta, então Se escuta, então Se escuta, então Se escuta Olha Se escuta Webina Vá 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 Seguro? Sim. Muito bem. Sobre o que falávamos antes. Eu acho que sim. Me levaria a la pomba se é necessário. Seguro. 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 Com uns barquillos. Com barquillos. Por favor. Seguro. 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 Como�ito. Tchau, tchau. 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 Esa es verdad. Tchau. 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 O que é o peor de comer sem reloj? Que consumes tempo. O que é o peor de comer sem reloj? Descansar. O que é o peor de comer sem reloj? O que é o peor de comer sem reloj? O que é o peor de comer sem reloj? O que é o peor de comer sem reloj? O que é o peor de comer sem reloj? O que é o peor de comer sem reloj? Espera. Bésame? Pensé que... Você já pensou fazer uma semana e você procurou algo com ele? Não. Seguro que queria ponerte celoso, não disse? Eu nunca... Só bromei contigo. Não importa. Vístete. Eres o... Perdoa, está bem o que assiste. Bom. Eu pensei que não era de novios, essa compita. Como? Eu pensei que não era de novios, essa compita. Como que não era de novios? Não, pensei que... Eu gostava mais. A ela. Eu gostava mais. Ah. Aí está ela, o compa de fora. E essa ficou a... Eu acho que é a pessoa que está vinculando. Um Play. Ah. Um Play 3. Como um Play 3. Que? Ah, fuga. Eu nunca o tinha visto. Um Play Station 3. Um Play Station 3. Um Play Station 3. Um Play Station 3. no apocalipsis uma guitarra um pichado de jogos Go on Planet que louco e esses? não sei uma guitarra uma camada um reloque um latim está muito lindo Uy que? com reflexão que me estás contando os jogos nunca sirven mais espejos wow que guapa incrível esta tina tem uma plantinha igual que eu a mesma tabla de picar uma pistola um livro um livro que se chama pioneros de la ciencia astrologia que susto um 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 Sim. Um perusque! Que lindo! Aí, fazendo um poop e lavada. Muito povo estadunidense. Aqui uma carnita asada. Se me quedan vendo como... Aí para calentarse. Este niño... Está congelado de fuego, niño! WTF? Não me jodas, estou vendo. Oh meu Deus! No, é um guai. É um guai. Que lindo! Que linda cara! Ah! Nieco! Que divertidos están esos chiquitos aí. Esos nacieron sin saber todo lo que pasó! Esos nacieron sin saber todo lo que pasó! Euerrecar... Sólo um brandieron, hein! Esos pinche! Uerrecar! É tudo antigo. Tivemos que começar de zero. E o han feito bem. Sim. Tivemos que começar de zero. 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 Tavemos que começar de zero. Tivemos que finance de zero. Tivemos que from место. Tivemos que çevres do deserto. Tivemos queなquiera. Tivemos que northbound Да? Que tal? Olha, não sei o que está acontecendo entre tu e eu. Maria... Realmente não importa. E sei que não era sua intenção. Não passa nada. Sim? Sim. Ok. Ok. Perdão por me perder. Cuidado. Obrigada. Ei, Gina! As misiones! Dá-nos um pouco! Estou todo mordido. Finge que não, mas sim. Tem um monte de comentários. Podemos falar lá. Já, cállate, não. Calma-te, bitch. Olá. 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 Eu queria me desculpar por ouvir o anoche. Está, está, está. Entendido. É que... Me senti mal... É que... É que... É... É que... Comencei todo este assunto. É que não debes desarte delante de todas essas coisas. Tomaste muito escalar. Mas não quero que pienses que... Não, não me interpretei em nada. Sabes que me encanta de ti? Que me dejas terminar nas orações. Bom... Eu acho que deveríamos ser eles. Que Deus, Luz! Nem quer que seja um cagado! Que Deus, Luz! Eu odeio este chico. E se o golpear... Luz, Luz! Tu o pediste! Mejor que corra, idiota! Maldición! Acabrises! Vamos, vamos! Que? Está acontecendo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, eu vi. Oh, meu Deus! São muitos! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! É só muitos! São muitos! Que divertido fazer isso, chiquitos, ah? Essa é a novia. Não é justo! Com isso! Não! 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 Eu acho que eu me arrustei, não? Sim? Que lindas que fazem, sim! Que divertido está esse parque para jogar isso! Ou seja, look, um barco aqui, olha o mais lindo... Que legal! Que legal! Mora da muralla, ah! Mora da muralla! Ah... Jessy quer que cubramos os senderos do arroio. Quero relevar a John e o tombe. Ah? Que bom que eu necessite um fome? Esta é o fome que eu gostaria. Olá, chicas. Buenas dias. Horses. Hey, chicas! Los despediré! Gracias! Olha, chicas, que me comi bebista, tio. Rol. Hey, santa. Casi terminou. Perfeitos. Bueno, eu fiquei destruido. Que bom, chicas. Mira que ele já chegou. Gracias. Vamos. Muy bien. Hola, chicas. Ah, mira a quienes decidieron unirse. Si, si, si. Uno para ti. Y uno para ti. No como, ah? Ábrela! El ex de la mano. Pónganse cómodos. Muy bien. Saben como es esto. Hagan sus rutas, anotanlo en el registro y eliminen a los infectados. Si ven que la situación los opera, regresen a ti. No hagan más estupidesces. Bien. Andando. Si, comienza la expedición. Muy bonito el pueblo, pero... Quiero ver todo afuera, que yo estoy. Hasta lo vi hace mucho tiempo. Los exploradores. Los exploradores. ¡No! No! No! A CIDADE NO BRASIL 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 É isso? Eu não sou. Minha olhada... é uma saudade. Sim. Queria que tu não vieras. Eu vi uma patria armada dirigindo-se a esse posto. E há um par de postos mais em meio. Têm electricidade. Armas. São muitas pessoas. Nós precisaremos. Ok. Suponendo que está aí, como chegarmos? Podemos acorralar a uma das patrullas e confirmá-la. E depois encontrarão uma forma de atraver-la. Sim, claro. Vamos estar dispostos a compartilhar essa informação. Podemos acorralar. Podemos acorralar a uma das patrullas. Bem. 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 . E mesmo que você? Posso convencer-los, certo? Não Não. Eu não podia contar com você, digo. Ah, querendo o mesmo que você, mas não desta forma. Ouê? Não. Nos vemos na casa, Sosa. Rica, meu amor. Mãe, meu amor. Está viva com todas. Está malíssima, por si. Sola e lava. Sola. Sola. Por o rio ou por allá? Para. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?